Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e falo aqui do Estado do Espírito Santo. Hoje eu fiquei emocionado com o depoimento de um candidato a vereador do Estado do Rio de Janeiro. Ele é da capital. E sua fala me trouxe uma emoção e uma preocupação. O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com os ataques de criminosos que estão proibindo a entrada de candidatos que nunca tiveram a oportunidade de circular por esse universo político. Enfim, os velhos políticos, a velha política carioca, as pessoas que estão com dinheiro ou pessoas que estão com algum tipo de bom relacionamento com os líderes de determinadas comunidades conseguem entrar nesse universo e criar a sua campanha. Quem não tem nenhum tipo de relacionamento com os ditos criminosos que comandam as comunidades não podem entrar para fazer campanha. E o pior de tudo que a população do Rio de Janeiro que vem sofrendo com os criminosos da política o Estado do Rio de Janeiro que sofreu com a corrupção que já teve vários governadores presos fica descrente, não permitindo que os novos candidatos, que pessoas que tenham uma boa índole e que tenham vontade de realmente criar um Estado melhor, de criar uma política menos corrosiva menos corrupta ou de nenhum tipo de corrupção estão sendo descartadas. Os corruptos estão comandando o Rio de Janeiro. Essa eleição no Rio de Janeiro vai ser a pior de todas. Essas mudanças na legislação, impedindo o carro de som, impedindo isso, impedindo aquilo, impedindo tudo isso vem atrapalhar e muito aos novos candidatos. Quem já está no poder vai permanecer no poder. Quem tem dinheiro permanece ou entra nesse poder. Os novatos estão tendo muita dificuldade. Primeiro, vai andar pela rua a população descrente. A população do Rio de Janeiro está quase explodindo de ódio. O discurso de ódio nas ruas cariocas é de total plenitude. No entanto, isso é fato. Um Estado que já teve vários governadores presos. Um Estado em que salário de funcionário público atrasado, polícia ganhando mal, a cidade do Rio de Janeiro tinha uma ciclovia que desabou. Ciclovia é feita com dinheiro público. Como é que essa população pode se sentir? Eles estão se sentindo traídos. E nós não podemos deixar que isso aconteça aqui no Estado do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que a democracia e o direito de ir e vir dos candidatos, dos novos candidatos, para apresentar suas propostas, seus planos de trabalho, as suas plataformas políticas sejam impedidas. Nós não podemos, a Secretaria, os homens de segurança desse Estado, não podem permitir que isso aconteça no Espírito Santo. Nós temos, eu não sou candidato a nada, mas os novos candidatos, eles precisam ter o direito de ir e vir. Eles precisam, eles têm o direito de entregar os seus panfletos, eles precisam fazer o seu corpo a corpo de forma livre, democrática, seguindo o direito constitucional do Brasil. E eu quero deixar para você, candidato, que me emocionou hoje com esse seu depoimento, que você se esbarra numa situação de desistência. Porque você acorda, 5 horas da manhã para fazer sua campanha, para entregar seu panfleto sozinho, nas feiras, nos pontos de ônibus, você é atacado pelas pessoas, quando você faz sua distribuição de seu panfleto, quando você tenta se aproximar. Gente, quando ele tenta se aproximar, ele já é agredido verbalmente. A campanha no Rio de Janeiro está muito complicada. Agora você imagina, você acordar 5 horas da manhã para ir fazer uma campanha no Rio de Janeiro, que é uma cidade violenta, com milicianos espalhados, controlando a política carioca, impedindo que um novo candidato possa ir nos devidos lugares. E ainda você tem essa população que está inflamadíssima. Esse candidato, que é um grande artista carioca brasileiro, simplesmente perde a vontade de ir para as ruas. O Rio de Janeiro, essa eleição vai ser muito complicada. Eu tenho ouvido outros depoimentos de pessoas que estão se candidatando pela primeira vez no Rio de Janeiro e estão sofrendo violência verbal e violência física também. Então, população no Rio de Janeiro, nós entendemos que o estado do Rio de Janeiro já foi massacrado, a população carioca já foi massacrada, com tantos corruptos presentes. mas nós não podemos deixar de acreditar numa nova política. Nós não podemos deixar de acreditar que existem pessoas boas e que realmente possam fazer algo. Agora, uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos realmente conduzir essa política por uma instância da verdade. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga. A você, candidato do estado do Rio de Janeiro, eu desejo sorte e força e que a população possa acreditar mais. Eu sei que é difícil. Nós estamos descrentes de tudo e de todos. Mas nós não podemos nos abalar e não podemos permitir que criminosos venham impedir o direito de vir dos novos candidatos. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Tchau. Tchau.